Olá pessoal, eu sou Zezé Mota e estou aqui para falar do projeto Marmita Solidária do IPCB. Distribuímos diariamente comida quentinha para os moradores de rua. No dia 2 de junho, pretendemos chegar a 5 mil marmitas. Isso nós conseguimos com a ajuda dos amigos. E é um projeto de Ricardo Frugui, chefe de cozinha, do qual eu tenho muito orgulho de ser amiga. Mas, queremos convidar os empresários para colaborarem conosco. Basta acessar www.ipcb.net.br. Cada 10 reais alimenta uma pessoa. Contamos com vocês. Contamos com vocês.